Suplementação de qualidade é na Max Titane Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Pra mim o Brandão ganha dele. Com folga ou sem folga? Eu acho que... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O Chris Bump você resolveu do nada publicar lá no Instagram dele falando que vai competir no Praga. Pega aí o que ele falou. Dá pra ler. Tá aqui. Vocês disseram que eu tinha um físico decente e que deveria competir. Então decidi tentar. Mas uma tentativa apenas por diversão. Dando ao público o que ele quer. Faltam três semanas para o Praga Pro Open Bodybuilding. Comecei minha carreira de competição no físico turismo aberto. Isso é na Junior, no caso. Sem expectativas, apenas pelo amor ao esporte. Ou seja, ele está falando que compete porque curte. Então, por que não terminar da mesma forma? E aí ficou todo mundo em choque, né? Porque é evidente que ele já tinha planejado isso há algum tempo. Que ele já tinha acertado isso. Porque é fato que ele está recebendo um cachê para fazer essa competição. O pessoal do Praga está investindo há algum tempo já para subir a relevância do show deles. Que é super luxuoso. É dentro de um hotel, todo esparrado. Eles costumam chamar os atletas. O Horst falou agora há pouco. Que o produtor do Praga ligou para ele. Falando, você veio aqui aquela vez para somar o tal. Porque você não vem de novo. Que ligou para ele há um tempo atrás. Então, é um pessoal que está fazendo o trabalho para tornar isso um grande show. E ele sempre é logo depois do Olimpia. Então, a ideia deles é pegar atletas que já se prepararam para o Olimpia. Então, vários caras muito bons. E para poder fazer ali a aparição lá. Então, conseguiram o Chris Bamsen. Fica a pergunta, Gogo. Quanto é que ele ganhou? Ô, Jason. Eu já ouvi falar que ele recebe até para ir para o Olimpia, mano. É capaz que receba mesmo. Já ouvi falar. Tipo, real. Já parou para pensar que pode ser que ele... Quando ele estava doente. Que ele falou assim, velho. Vou parar. Estou com medo de morrer. E o pessoal do Olimpia falou. Se você vier, a gente dá uma grana. Não duvido não, cara. Pode ser. Porque ele tinha uma doença lá, né, velho. O cara pode ter ficado... Sei lá. Eu também não duvido. Então, isso aí aconteceu. Ele lançou. E ele lançou um vídeo no YouTube dele também. Mostrando a sessão de fotos que ele fez. Aquele negócio todo. Falando que ele acha um saco tirar foto, né. E tal. O vídeo não desenvolve muita coisa sobre esse assunto que a gente quer falar, não. Tá? Então, assim. É um negócio de Yes for Fun. Eu não vejo a menor hipótese dele ganhar. Por quê? Porque o Marty Fitzwater vai ir. Inclusive, no canal dele, tá ele treinando com o Marty Fitzwater. Coincidência? Não sei. O vídeo... O vídeo dele... Vai depender do quanto que vai rolar de bufum para o Daniel Jason. Se fosse esporte, a gente não tava preocupado com esse resultado. Porque seria óbvio. É. Mas como não é esporte e é um show que importa... É. Pode acontecer tudo. Quem garante que o Sebum não vai ser campeão aí? Foda-se. É agora que nós vamos começar a lançar a boa aqui. Se eu fosse o produtor do evento, eu ligava o Foda. Eu dava o título pra ele e falava... Agora você tá classificado pro Olympia. Vai pro Olympia. Imagina, Jason. Imagina o Sebum e sobe no Olympia lá com cima, assim, 130 quilos. Ô mano, estoque em GF1, em Crelex. Tudo que ele tiver direito aí, ó. Dizer que não usa trembo. Aí mete a trembo. Faz tudo. Duplica lá a célula-tronco. Cara, é tanta coisa divertida que dá pra levantar como hipótese aqui, né? Porque ele compete com... Ele bate o peso da Classic de 108 e pouquinho. Como ele sempre vai de roupa, deve ser em torno de 108. Porque é 108 e 800. É 109. 109 e 800. É quase 110 quilos o limite. 109 e 800. É o peso que ele pode bater. Eu acho que ele deve chegar perto de 109. Quando ele vai na pesagem. Eu acredito que ele vai pesar nesse show uns 5 quilos a mais. Acho que ele vai competir com 115. Mais ou menos. É o que eu imagino. Não sei se eles vão revelar o peso dele. E acho que a gente vai ver o físico dele mais bonito. Mais da hora do que sempre. Mas menos cortado, né? Sem estar todo fibrado. Fibrando peito, glúteo. Pra caramba. Talvez vai... Eu acho que até vai ter fibra, mas menos. Menos profunda. E... E assim... Pra ele, é evidente que é uma festa de despedida. É só isso. Ele tá recebendo pra ir lá fazer um show. É isso aí. Como você falou. Se fosse esporte. Não é. Ele recebeu pra fazer um show. E o Martin Fitzwater participar. É meio que uma garantia de que ele não vai ganhar. Saca? O Martin I é uma garantia. Ele não tem como ele ganhar. Porque o quarto lugar do Olímpia tá lá. E ele é grande pra caramba, o Martin. É baixinho. Mas muito grande. Nas pernas, vai dar pra ver a diferença bruta. A perna do Martin Fitzwater vai estar muito maior do que a do Chris Bum. Vai dar pra ver. Principalmente de costas. Agora, você já parou pra pensar o quão humilhante vai ser pros caras que perderem pra ele? É, porque ele tem shape pra ganhar de muita gente aí, mano. Eu acho que ele vai ficar na primeira chamada. Acho que ele vai ficar em quinto, sexto, por aí. Quarto, quem sabe. Vamos fazer um teste aqui então, Jason. Agora que eu corrigi. Ó, tá funcionando, hein. Tô rápido no gatilho. E aí, Jason? Pra mim, o Brandão ganha dele. Com folga ou sem folga? Eu acho que... Acho que o Brandão não esmaga ele porque, por exemplo, nessa pose eu acho que ele enfrenta. Sim, nessa pose eu tô achando bem páreo. Nessa pose ele enfrenta. Por que que ele enfrenta? É porque ele executa essa pose melhor do que qualquer atleta open do mundo. Tá vendo isso aqui que ele tá fazendo na dorsal dele aqui, ó? Tá sumiu o espaço todo. Tem espaço em um vazio. Nenhum open faz isso. Tem alguns que fazem, mas é muito pouco. Só os baixinhos que geralmente conseguem fazer isso. Exato. Tipo, a perna dele vai ficar um pouco menor na hora que estiver do lado. Só que em cima ele vai ficar muito mais preenchido. E essa aqui eu peguei uma foto dele que é ele já rebotado. É ele com 10 quilos a mais. Isso aqui é ele perto do que vai competir. Por exemplo, se eu pegar a foto dele no Olimpia, eu peguei ela aqui, esse espaço aqui tá maior. Tá vazio, tô ligado, já vi. Tampouco mais vazio. Ele tá bem mais preenchido aí. Então, eu acho que é nessa aí também ele... Essa ele perde, mas ele enfrenta um pouquinho. Sim, mas não é por muito não. Não. Essa ele perde porque essa pose do Brandão é a pose que mais melhorou, né? No último... E aqui? Eu acho que o Brandão deveria posar com a perna um pouquinho mais aberta. Você não acha, não? Pois é. Pois é. Eu acho que o Brandão deveria fazer essa pose exatamente igual ao Sibam. Acho que ficaria melhor. Nessa aí, o que eu acho que vai dar pra ver na hora, né? Mais do que na foto. Porque a verdade é que a foto tem ângulo diferente da câmera, né? A posição da câmera é diferente. E eu fiz muito baseado na altura do joelho e no tamanho da cabeça. Eu acho que o braço e a perna do Brandão são bem maiores. Só que o tronco do Chris Bum, você vai ter o V melhor. Vai ter mesmo. Porque ele é mais alto que o Brandão. Vai ter. Tipo, é o frame. Sabe o frame? Ele vai ter o frame melhor. Frame que não existe. Então. Ele vai ter o frame melhor. Isso não tem. Só que aí que tá... Mais um detalhe. A gente não sabe se vai ter esse duelo, não. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai acontecer. Que isso aí é o que a gente tem que conversar ainda, né? E aqui? Eu acho que nas poses de costas, o Chris Bum, você sempre vai ficar em desvantagem. Porque a dorsal dele não é muito boa. Nunca foi muito boa. A realidade é que ele arrumou um jeito de posar que deixa a dorsal dele expandindo bem e com as divisões. Mas a dorsal dele nunca foi muito boa. Se pegar as primeiras competições dele, principalmente, dá pra ver. Os caras da Open vão ter muito mais espessura. O Brandão tem muito mais músculo nas costas do que o Chris Bum. Dá pra ver nitidamente aqui, ó. E é a espessura que vai fazer diferença. Na largura, talvez, ele até enfrente alguém. Mas na espessura, ele vai sentir. Ele vai ficar exposto pra caramba nessa pose. Mas será que ele não vai dar uma prensada, Jason? Os músculos dele vão estar cheios de um jeito diferente, não? Não sei, vamos ver. Aqui o Brandão é esculacho, né? Precisa nem de... É. Sim. A pose de mais musculosa é mais difícil. Mas olha só, a gente tá vendo o Classic Physique brigando algumas poses com o cara que é o oitavo da Open. Então. Ou seja, por lógica, o Ciban, ele pode não ganhar esse show. Mas ele conseguiria vaga pro Olympia se ele quisesse. Por causa do Mike que tá lá. Talvez sim. Sim. E aqui, eu tenho uma informação aqui, Jason. O Rossi confirmou que vai pro Praga mesmo. É, eu vi. Ele falou lá no meio do podcast, lá ele mudou de ideia. Ele ia competir no Romênia e na Espanha. E aí falaram pra ele do nada, não, vai pro Praga, vai pro Praga. E aí começaram a combinar lá. Mas ele vai pra competir ou ele vai só pra ver? Não. Pelo que eu entendi, ele confirmou que vai competir. Entendi. É que eu não peguei essa parte. Um possível confronto entre Ramondino e o Cebu na Open. Gorgonóide e Jason comentaram sobre...